Bela Bela, sem querer, intriga, encanta, sendo como é Singela, tão bela Bela, sem fala, sem gestos, me passa a vontade de querer viver A vontade de estar com você Te olho de canto querendo entender, porque mesmo sem te conhecer Tocaste lá dentro de mim, e me deixa assim Compus essa canção por já não aguentar o momento de te reencontrar E te ver tão bela Eu te vi tão bela Da boca não saiu palavras a não ser Bela, tu és bela Isabela Bela Tento disfarçar, mas seus olhos azuis não me deixam focar Em um outro lugar Bela Quando passo as mãos no cabelo, me levo, balanço, mal E eu quero me enviar Mas te olho de canto querendo entender, porque mesmo sem te conhecer Tocaste lá dentro de mim, e me deixa assim E compus essa canção por já não aguentar O momento de te encontrar E te ver Tão bela Eu te vi Tão bela Da boca não saiam palavras a não ser Bela Tu és bela Isabela Eu te vi Tão bela Na boca não saiam palavras a não ser Bela Tu és bela Isabela Isabela Eu te vi Tão bela Da boca não saiam palavras a não ser A não ser Bela Tu és bela Isabela Eu te vi Tão bela Na boca não saiam palavras a não ser Bela Tu és bela Isabela Tu és bela Tchau 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 Tchau